Olá, eu sou Ana Carolina Iboni, sou extensionista da Emater de Santo Antônio do Palma. Hoje vamos fazer uma receita de cubos suínos ao molho branco. Para essa receita você vai precisar de 1 kg de carne suína em cubos 2 dentes de alho picados Sal a gosto 3 colheres de sopa de óleo de sódio Primeiramente nós vamos temperar a carne com o alho O sal E vamos colocar o azeite junto para não grudar na forma Vamos misturar bem para que o tempero pegue em todas as peças da carne Quando tudo estiver bem temperado nós vamos levar ao forno para assar Levaremos agora para assar em forno a 300 graus por aproximadamente 40 minutos Enquanto a carne está assando, vamos agora preparar então o molho branco Você vai precisar de 3 colheres de sopa de manteiga 1 cebola média picada 1 litro de leite 3 colheres de sopa de farinha de trigo 1 colher de sopa de sal Primeiramente refogue a cebola com a manteiga Adicione o leite A farinha A farinha E o sal Mexa até dissolver tudo Permaneça mexendo até engrossar Com o molho pronto A gente vai despejar ele em cima da carne que já também está pronta Misturamos E podemos servir A gente pode adicionar legumes refogados, né? Da sua preferência Brócolis Couve-flor Então a receita fica muito nutritiva É É Legenda Adriana Zanotto